Música Nossa receita de hoje é a caponata de berinjela A caponata nada mais é que um tipo de antepasto que figura como um prato típico da culinária da Cecília A maior índia do Mediterrâneo Essa receita é muito fácil e prática e seus ingredientes são muito comuns E podem ser encontrados de forma muito fácil nos bons supermercados Música Se você está gostando das receitas do nosso canal Inscreva-se e ative o sininho Para ser avisado sempre que surgirem novas publicações Ingredientes Três berinjelas grandes Três pimentões coloridos Duas cebolas Duas cebolas Cinco dentes de alho Sal a gosto Uma pitada de orégano Uma pitada de orégano Azeitonas verdes Uvas passas a gosto Meia xícara de azeite de oliva Meia xícara de vinagre de maçã Corte as três berinjelas em cubos Agora os pimentões Retire os miolos Retire os miolos Corte duas cebolas Corte cinco dentes de alho Em uma tigela Misture todos os ingredientes Não se esqueça do orégano e do sal Acrescente o azeite E o vinagre Transfira para uma forma refratária E cubra com papel alumínio Leve o forno a 180 graus Celsius Por 30 minutos E está pronto Agora é só saborear Bom apetite Se você gostou dessa receita Por favor Inscreva-se no canal E deixe um like Pois assim Você será notificado A cada vídeo novo E estará nos ajudando muito Obrigado